Os generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos participaram ativamente dos ataques do governo Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Um relatório da Polícia Federal, divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, revela o uso da máquina pública para colocar em dúvida a legitimidade das eleições. De acordo com o relatório da Polícia Federal, os generais Ramos e Heleno atuam desde 2019 na ofensiva de Jair Bolsonaro contra a urna eletrônica. A ação dos militares culminou na live de 2021, em que Bolsonaro afirma que a eleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014 foi fraudada, o que ele nunca provou. A base da suposta fraude foi uma planilha elaborada por um técnico de informática que a dupla de militares levou a Bolsonaro. Segundo especialistas, um documento simplório e sem nenhuma credibilidade.